aqui na nossa capital. Muito obrigada, Rogério Costa, pelas informações. Bem, logo depois da imagem do dia, a gente vem com aquela notícia nacional de destaque que a gente sempre gosta de trazer para você, para que você fique bastante informado sobre o que está acontecendo aqui no nosso país. E a notícia nacional de hoje, ela vem através de um vídeo que tem circulado nas redes sociais, que é um vídeo, inclusive, bastante interessante, que a polícia está investigando. Essas imagens são imagens de um homem pendurado na janela de um carro na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Nas imagens, o carro circula sem outros veículos próximos, enquanto um homem de bermuda segura o vidro do lado do motorista com as mãos. As pernas dele ficam soltas. Em um determinado momento desse vídeo, esse homem que está pendurado, ele chega até a levantar a perna. Olha, vocês vão ver agora esse exato momento. Ele chega a levantar a perna e apoiá-la no retrovisor. Ele também encosta um dos pés no chão rapidamente. O vídeo, ele não mostra o homem soltando o vidro desse carro, né, do lado do motorista, ou até mesmo sendo deixado em algum lugar. Testemunhas que passavam pelo local afirmaram que o homem tentou pegar o celular do motorista em um sinal na Avenida Salvador Allende, mas ele acabou ficando preso e sendo arrastado, enquanto o motorista continuava conduzindo o veículo. Então, essa é a grande notícia nacional de hoje que a gente traz de destaque para você, um fato inusitado, mas que a polícia já está investigando. Isso aconteceu no Rio de Janeiro e a gente, é claro, continua acompanhando, através do portal GazetaWeb.com, os desdobramentos dessa notícia que já está circulando e que está tendo grande visibilidade a nível nacional. Agora nós vamos trazer as notícias locais para você que nos acompanha aqui no...